Oi gente, tudo bom com vocês? Bom dia! Olha que coisa mais linda está o meu novo roçado Como eu prometi para vocês, que é mostrar o andamento deles A evolução do nosso roçado, olha que coisa mais linda Para cá está a segunda etapa, está vendo? Essa aqui é a primeira, para lá está a terceira etapa Vou mostrar para vocês aqui, esses daqui já estão produzindo feijão, feijão carioquinha Aí eu vou mostrar para vocês aqui, olha que coisa mais linda, gente Olha o feijão, está vendo? O mídia também crescendo, muito bonito Vou mostrar aqui como está, olha, carregado Deixa eu mostrar a outra, está vendo? Aqui é o feijão de corda, ele logo logo vai produzir também, olha Porque essas partezinhas aqui, olha, é o pendãozinho da flor Ele vai crescer e vai dar florzinha para produzir o feijão de corda Mas o feijão carioquinha é o primeiro a produzir Olha que coisa mais linda está, olha Que lindo, está vendo? E aqui está o empim, olha, quando sai o feijão, como eu já falei para vocês Sai o milho, fica o empim Está muito bonito também Para vocês verem, olha, que não afeta, né? São os canteiros bem largos Aí eu planto o carioquinha em cima, junto com o empim E do lado eu planto o feijão de corda com o milho E ele não fica competindo um com o outro, não Está vendo? A terra aqui está bem forte, está descansada Então a gente fez esse escanteiro largo Ali, olha, está vendo? Os pés de milho Daqui a pouco ele... Vou mostrar para vocês ali, olha Compete não Olha como está bem grosso, olha Está vendo, olha? O pé do milho O tronco dele, olha, está vendo? E aqui o feijão, olha, que lindo Está vendo? Aí quando sair o milho, sair o feijão O empim vai dar um pulo aí Vai crescer bastante Olha que lindo, gente Olha só para isso Esse é o feijão carioquinha As bajezinhas Está vendo? Aqui, olha, nasce também o pé de tomate Porque eu jogo no galinheiro As sementes de mamão, de tomate Entendeu? Aí quando eu trago o adubo para a roça Acabam nascendo no meio da plantação Tanto mamão como tomate Pimentinha também nasce Mas não é muito Nasce mais o tomate E olha como ele está aviçoso Olha como está bem bonito Está vendo? E uma coisa interessante Como ele nasce assim no meio da plantação Não dá doença nele Não dá largata Aí dá aquele tomate bem bonito Como a gente não fica muito merrendo nele também Molhando muito também Ele dá uns tomates bem bonitos Ele já está aqui com as trozinhas Está vendo? Está produzindo Ô Lupe É Lupe ali atrás do gato Está adianta a gato Ela está ali no pé do gato Bora Lupe Deixa a gato Vai Para casa Então é isso aí gente Viu? Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal Te mostrando O progresso do nosso novo roçado Está uma coisa linda aqui Bom gente eu amo tudo isso Não precisa nem eu falar Não precisa nem eu falar Eu amo tudo isso Olha que coisa mais linda Aí o próximo vídeo Que eu vou mostrar para vocês aqui Já é Colhendo o feijão De carioquinha Que ele produz primeiro E quando a gente estiver Colhendo o feijão carioquinha Provavelmente o feijão de corda Estará produzindo O feijão de corda Ele produz Junto com o milho O milho Está bonito Está vendo? Aí para lá É o mais novo Está vendo? Tem feijão de arranca ali Tem feijão de carioquinha Aí enfim Esse eu plantei Tem 15 dias que eu plantei Mas está pequenininho Esse daqui tem um mês E foi o primeiro que a gente plantou É isso aí gente Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe Cada um de vocês Tenha uma semana muito abençoada Que Deus abençoe a vida de vocês Muito obrigada Por estar aqui nos acompanhando É uma alegria Uma satisfação E um prazer Ter vocês nos acompanhando Produzindo cada vídeo E vocês aí Estarem nos acompanhando Deixando o seu joinha Deixando o seu comentário Que Deus abençoe Cada um de vocês Tchau E até o próximo vídeo O que foi ninguém? Te jogaram aí em cima Foi? Daqui a pouco A gente te tira daí Viu? Tá vendo? O que o cachorro faz? O cachorro colocou o gatinho Lá em cima Aí meu esposo Vai tirar ela Já vem ali já Viu? Vai te tirar Viu? Viu? Viu?